Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Alguns dias aí sem gravar vídeos Hoje galera, vou estar discutindo uma ideia aí, simples Que é um ponto de vista meu Que eu já vi que dá errado Hoje vou falar sobre Começar a andar de moto direto numa 600 cilindrada Sem nunca ter Sem nunca ter tido nenhuma outra moto antes Acabei de sair da autoescola Minha primeira moto vai ser uma 600 Tava falando com um brother aí E ele tava com essas dúvidas Eu tava conversando com ele cara E pra mim, pra mim é assim cara Não recomendo de forma nenhuma Deixar logo de cara Avisado aí O cara acabou de sair da autoescola A autoescola você aprende Nossa cara É só pra você ter a CNH mesmo Porque Na real Ensina Menos do que o básico que você precisa Que você vai pegar no dia a dia Pilotando Aí o brother tava com essa dúvida Começar com a moto 600 cilindradas Eu recomendo Nunca mano, nunca De jeito nenhum Motivos A moto 600 cilindradas É muito mais pesada Do que uma 125 Muito mais Do que uma 150 cilindradas Primeiramente Peso E o principal Potência É muito forte Muito forte Ainda mais pra quem é inexperiente Não recomendo de forma nenhuma É Quer arriscar Arrisca né mano Mas sem o meu aval Eu não recomendo não Eu tinha um conhecido Meu O cara tinha muito dinheiro Primeira moto dele Foi uma 600 cilindradas Ou 800 Ah Sem experiência Recém Com a CNH Sem experiência nenhuma Já foi pra uma moto muito potente Infelizmente o cara faleceu Passou reto numa curva Deu de frente no poste PT Na moto E o cara já era SD é É mais recorrente Com pessoas que tem mais valor Aquisitivo Gente que tem mais dinheiro Porque as vezes o cara quer queimar etapas Né mano Ao invés de comprar uma 125 Uma 150 cilindrada O cara tem dinheiro Né velho Ele não vai querer comprar uma moto pequena Aí acontece E então galera É a partir desse ponto aí que eu cortei o vídeo O áudio bugou cara Eu não sei se o microfone mexeu na câmera Com algum impacto Eu não sei O áudio ficou externo Sem ser o microfone Por onde eu falo Vou finalizar aqui então galera Infelizmente aí bugou Eu vi agora na hora da edição Vou ver o que que tá acontecendo aí com esse microfone Chateado velho Foda Mas então galera Completando o raciocínio do vídeo aí Não recomendo galera É Começar com moto grande não Como primeira moto Não recomendo de jeito nenhum Certo É É muito perigoso cara Você fala que não vai acelerar Não adianta cara Você vai acelerar sim É o que eu tinha falado lá no vídeo lá Vai acelerar cara Você emociona com o barulho Com a potência da moto E vai acabar acelerando E pode dar muito ruim É Se você quiser começar Você começa Não é problema meu Entendeu Não é eu que vou pagar a moto pra você Então você faz o que você quiser Mas Eu não recomendo galera Eu Alex Dex Não recomendo de jeito nenhum Você não sabe andar nem em moto pequena Você não sabe nem fazer curva em alta Em moto pequena Imagina uma moto grande Né Tem muita questão de aceleração Acelerador Tem muita coisa mano Então beleza galera Vou encerrar aqui Muito obrigado Deixa seu like Curta Comenta Compartilhe Certo Tamo junto Desculpa aí mano Mas bugou cara Não sei o que aconteceu Eu tô aqui fazendo a edição E deu essa parada aí Valeu Obrigado Obrigado Galera Galera Tchau 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 Tchau